E aí galerinha, já estamos para mais de um jogo, eu estou com um jogo chamado World Futebol League, eu acho Gente, eu também acho que só vai ter vídeo de noite ou de dia, qualquer horário, vou botar normal para vocês verem que eu não estou mudando Gente, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações Parei de receber todas as mensagens do meu vídeo Barastou-me Gente, comei Gente, esperem um pouquinho Voltamos Vai começar a partida Carumba Toma Não Pegaram a bola de mim Toma Ai meu Deus Gente, conferiu também o canal é Gato Galáctico Galáctico He 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 Canal Gato Galáctico Tretic Games Um monte de canal Gente, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum negócio do meu canal Deixa o like nesse vídeo, compartilha, faz um monte de coisa ai Vai me ajudar Nosso objetivo é 1 milhão de inscritos Não Põe Corre 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 Não Se vocês acreditam que isso aqui também foi falta Botei nos comentários Oxi, mas já Não entendo mais não Agora em pavimentos Aham, burro Eu vou pegar Não Toma, burro Não, 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 não Não Olha esse goleiro Goleirão Pega não Então não se preocupa que também vai ter vídeos de que é que tem aqui no meu canal vai ter vídeo de tudo 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 que eu poder gravar eu vou para ir gravar O vídeo do meu canal eu parei de gravar por um tempo Se vocês não viram meu outro vídeo Eu tenho que parar de gravar um tempo porque Eu sou lá esse aqui mesmo Meu celular tinha Estragado aí Eu não me deu para eu gravar os vídeos Agora ele está funcionando de novo Acertado Acertado, perfeito, bonito Cheiroso Ah não Riqueira Agora eu assisto Ui, chutei Corre Corre O meu goleiro salvou agora Como esse goleiro Pô, velho Como é que eu sou Vocês não me veem Agora vocês não me veem Agora vocês não me veem mais Olha o golaço Toma Ai, meu Deus do céu Pega Pega Eu estou perto do gol Não Hoje vai ficar empatado, será? Agora gol Deixa o like por esse gol, velho Não Deixa o like Por esse gol Que agora Peguei Vibrei 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 Chutei Pá Pô, foi no meu pé Sai Ela não foi falta, velho Tá muito de coisa de luz Ela é muito boa Gente, vocês vão ver Grita, meu irmão ali Minha irmã está chorando Minha irmã está chorando ali Muita gente Esse está chorando E agora eu vou pro sopar A gente não liga pro Luma chorando Beleza? Porque aqui não dá pra ver ele muito bem Eu não consigo Ah, não 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 liga Não 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 Já buga Já buga Vai salvar O que é que eu fiz esse um gorro? O que é que eu fiz? 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 O que eu fiz? O que é que eu fiz? Ai! E aí Tira! Não! Não! Vamos! Tira! 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 Ai se fosse gol Ai se fosse gol Ah Entendi mais não Quando eu pegar a bola vai acabar o vídeo Acabou Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Falou